Fala Trader, como é que você está? Pastor Júnior da Stoppovo Longo, estamos aqui gravando uma aula, tem que abrir aqui a aula aqui, acabou que ela voltou, e aí gravando o gráfico de um minutinho hoje, um minutinho hoje, hoje estamos no fundo um dia fácil hoje, tanto o fluxo, quanto os DIs, quanto o macro, não é que mentiu, a gente vai falar que o mercado mentiu, mas o mercado hoje foi de uma maneira para poder não entregar nada, mas deu muitas oportunidades, deu muitas operações, a gente não pode reclamar, um dia difícil não define a sua carreira trader, muitos desistem, desistem um dia de stop, eu acho que um dia de stop é normal, ele é comum, comum para um trader, assim como um piloto de Fórmula 1, que é acostumado a sair em 20º lugar, 10º lugar, 11º, e até chegar a 2º lugar, 3º lugar e assim por diante, então o trader tem que ser resiliente, tem que ser resiliente, eu acho que quando você é resistente, e é resiliente, você vence, eu deixei a tela expandida, essa é a nossa tela, essa é a nossa tela trader, eu botei aqui em cima, os gráficos, e vou testar em cima, vou testar embaixo e tal, que é o fluxo, se o fluxo te atrapalhar, tira o fluxo, beleza, deixa só a tela normal mesmo, vem para o gráfico, vem para cima, eu quero gravar essa aula hoje, num minuto, uma aula rápida, um contratinho, num minuto, mostrando que é possível, é possível sim, alt B, coloca o teu preço no 0x0, é possível você operar num minuto, tem operado num minuto, tem operado num renco, hoje, devia ter colocado o minuto bem antes, bem antes no minuto, porque no minuto a gente vê muito claramente, os pontos de defesa, os pontos de briga, dos players, e no renco hoje, renco 10, como o mercado estava muito curtinho, vamos no começo assim, vamos no começo igual está aqui agora, mas chegou uma hora que o gráfico ficou muito embolado, muito embolado no renco, está vendo o renco aqui, está vendo aqui, um do lado do outro, esse aqui embola demais, embolado demais, é melhor você passar, por 2 minutos, bota no 2, olha no 2, como desse fundo lindo aqui, deu esse cifrão, armando essa compra, acima das médias, chegou nesse pivô, pode parar aí, qualquer coisa já sai aqui, porque é um topo duplo, 200 pontos, está bom, está bom, e assim você vai escalpeando o mercado, escalpeando o mercado, e é possível sim, 2 minutos já está querendo voltar, já está querendo voltar, vou botar no minuto, de novo, já está querendo voltar daí, beleza, aí você vem olhando aqui, está vendo essa venda que você quer fazer, está contra as médias, está contra as médias, é tendência de alta, então a gente pode estar querendo comprar um respiro aí, tem que tomar cuidado, pode estar querendo comprar um respiro, e olha a agressão aqui, então no minuto, sempre você esperar a vela fechar, sempre você esperar, fechou, está feio, vamos ver como é que vai abrir, um minuto, está as médias, está acima da VWAP, tem a agressão vendedora, vamos ver se ele cai, vamos ver se ele perde, e aí a gente vai fazendo o day trade, no minuto, assim que entrar a agressão, a tela compradora, vendedora, ela já plota, já, plota rapidamente a coloração, aqui daria essa compra, aqui pelo cifrão daria essa compra, e aí vamos hoje, como já tem muita aula gravada aí, de Renko, vamos ver se segura, né, está aqui olhando para a escora, está segurando aqui, está segurando aqui, o MACD está apontado para baixo, tem a agressão vendedora, mas já está plota na azul, topzinho bem baratinho aqui, topzinho sempre, sempre atrás da vela, sempre atrás da vela, se andar, andou, tem curtinho, a vantagem do minuto, minuto, o stop é barato, muito barato, o contratinho, se você estiver tendo prejuízo com dois contratos, parcial, não está pegando, tem dia que não pega, está no trabalho, então não usa parcial, o contratinho mesmo, tranquilo, leve, todo dia fazendo 500 pontos, 100 reais por dia, você vai aumentando a mão, dois contratos cheios mesmo, cheios, sem soltar parcial, quem sabe aí também é a sua saída, né, então no minuto você faz a leitura candle a candle, 0 a 0, sempre, e vem salvando, 0 a 0, como é que eu falso 3 stops? Sempre atrás da vela, está vendo a vela? Sempre atrás da vela, salvando atrás da vela, vela a vela, pode bater nesse pivô, já pode cair, por isso que eu deixei o stop aqui, pode bater no pivô, nesses caras aqui, já caí, e aí você vai escalpeando, escalpeando, então assim, tenta, testa, outra situação, a pessoa que entra para a sala ao vivo, ou hoje, já entra em conta real, já entra se alavancando, já entra metendo louco no dinheiro, sem dó, fazendo preço médio, então assim, você vai testar um produto, você vai testar igual a sala, não é um produto, então fica um dia, dois dias no simulador, vem testando, não vem fazendo loucura, não vem fazendo loucura, tem dia que é, a gente está em uma sequência de dois meses e meio, quase três meses, ótimo, hoje foi um dia difícil, hoje eu, eu, pastor, confesso, foi um dia difícil, não foi fácil, por quê? Cate isso aqui, por quê? Os players estavam de divergente, virar aqui, virou, tocou na média, pullback na média, o nome desse setup aqui, pullback na média, ele vai, faz pullback na média, vai, faz pullback na média, vai, vai, faz pullback na média, então ele romper e virar as médias para baixo, romper e virar as médias para baixo, e ele vem buscando nível a nível, nível a nível, você pode ver que ele vem buscando aqui, esse nível, ó, vem buscando aqui, ó, a variação, variação, romper o pivô, se voltar daí é stop, a média aqui, olha a explosão, então, descalpa, descalpa, 100 reais, já descalpa, esse é um minuto, quem sabe é o seu gráfico, quem sabe é o seu gráfico, é uma vendinha aqui, muita agressão, cedura, vendinha, topo aqui, ele volta até esse cara aqui, ó, esse cara aqui, esse cara aqui é um problema para essa venda, aqui, esse cara aqui é um problema para essa venda, e stop tem, galera, stop tem, o que não pode ter, o que não pode ter é loucura, loucura, preço médio, tudo, hoje eu tentei defender o topo, até que voltou tudo, se tiver segurado, se tiver segurado, vi que era o topo, né, foi lá, raspou, limpou lá, se tiver segurado, tinha pagado bem, mas, se propõe a não fazer mais preço médio, se propõe a não, não segurar mais, tá dando, ó, lotou azul, já sai, sabe por quê? Porque a regra de coloração, ela vem antes do cifrão, vem antes do cifrão, se ela já tá plotando, plotando, azul, porque já tem compradores aqui, ó, já tem compradores, o MACD, tá vendo o MACD aqui? Deixa eu mostrar o MACD, ó, MACD, bota essa configuração aí, e bota essa regra de coloração aqui, ó, Maguila, entendeu? Regra de coloração, ó, seria regra de coloração, tá já, Maguila, tá vendo? É próprio do Profit, por quê? Ele tá caindo, não tá caindo? Você tá vendo que ela tá verde? Porque tem agressor, comprador aqui, ela mostra agressão, comprador, e se ele virar pra cima aqui, pegou? Não pegou? Não pegou? Stopzinho, olha o tamanho dos stops do minuto, 80 pontos, 20 pontos, 30 pontos, quem sabe essa não é uma solução pra você operar curtinho, curtinho, curtinho aí, e fazer saldo, todo dia, todo dia você quiser 100 reais, cara, 500 por semana, você pode fazer na sua banca, né? Pode fazer na sua banca, pode fazer no seu capital, né? Tudo que não gosta, chama de banca, é banca, é capital, o que for, né? Hoje eu sofri demais com dor no braço, seu desempenho não foi legal hoje, vou ser bem sincero, não foi legal hoje, muita dor, estou com a indicação em mais tarde, infelizmente aí, 10 anos aqui no computador, clicando, fazendo, as médias cruzaram, essa é uma média ponderada de 7, uma média ponderada de 10, esse é um MACD histograma, com 19, 9 e 6, né? Os dados MACD, 9, 19, 9 e 6, né? Regra Maguila, e aí, indicadores próprios nossos. saiu da linha 0, salva no 0 a 0. Tá vendo que bateu lá, já quer cair? Salva, cara, salva tudo que o mercado der, salva. Hoje nós tivemos muita gente, cara, fazendo scalp, o dia todo, o dia todo, fazendo scalp, de 100 pontos, 30 pontos, 50 pontos, né? Operando levinho, treinando, não deixa de ser um treinamento, não deixa de ser um treinamento pra você, não deixa de ser uma forma de você ganhar tempo de tela. Tá vendo esse cara aqui? Essa escora? Ó, vem aqui, deixa aqui pertinho, deixa aqui pertinho. Então, pastor, eu não tenho os indicadores, mas você pode instalar o livro visual, descrição do vídeo tem, ensinando a instalar o livro visual, você pode botar um volume financeiro aqui, você pode botar um MACD, tudo isso aqui é do Profit, bota no Minuto e vem treinar, bota as médias 10, 7, ponderada, vem treinar, vem treinar com a gente, vem treinar com a gente, você vai virar essa chave junto, não se frustre, não se frustre, ontem um amigo falou que perdeu 5 mil reais, eu, eu, quase que eu falo, cara, não bota esse tanto de dinheiro na corretora, não bota esse tanto de dinheiro na corretora, bota, porque, tem 5 mil reais, divide, em 10 bancas, você já fala de banca, 10 bancas de 500, deixa guardado 4,500, esquecendo de fazer trail stop, o que é trail stop? É você vir salvando vela a vela, salvando vela a vela, se tirar aqui, dá uma coisa, toda entrada, você botar 50, 100 pontos no bolso, beleza, aquela que vai andar, andou, beleza, vamos ver se abre algum sinal aqui, entrei, pega esse cifrão, se abre outro sinal aqui, compra, sabe, vermelho, rende, meio mais, um atrasado, vamos ver o stop é aqui, vamos ver o stop, não estou passando essa alternativa para você, não anda, o que é que ele, andar é fazer, mas o pior é ele, será porque não andou, bom, será porque não andou, vou querer, se você tiver essa, 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 como é que eu posso dizer, não é uma malandragem, se você tiver essa velocidade, essa velocidade de sempre zerar, e zerar, que você sentir que não está andando, ainda compra, as médias estão aqui, já fez um topo aqui, deixa eu aqui, com direito, barra de estudo, você mesmo marca uma linha aqui, fez um topo, fez um topo, já cansou nesse topo aqui, sabe, pode ser uma volta daí, vai ficar comprando o topo, já subiu o topo, está querendo voltar o topo aí, pegou, pegou, top é onde? top é o topo, um tique, um tique acima, um tique acima, um tique acima, beleza? Então assim, sempre você tiver, essa, perpicácia mesmo, de salvar curtinho, entrar curtinho, entrar curtinho, hoje, hoje infelizmente, infelizmente, quase eu não olho os DIs, quase eu não olho, pessoal pedindo, olha os juros, olha os DIs, olha e tal, aí você fica enviesado, cara, você fica enviesado, enviesado, lindo, mas já está querendo voltar, pela velha, se voltar, se voltar, scalp, se voltar, está querendo voltar daí, o fundo, fez um fundo aqui, está querendo voltar daí, então, quase eu não olho os DIs, espera aqui, olha o preço, olha o preço, olha a agressão, mercado, mercado, mercado é movido a agressão, mercado é movido a agressão, o que que, o que que faz o mercado funcionar? Liquidez e agressão, é agressão comprador? É, tem liquidez? Tem, esse cara aqui, não quer deixar o preço? O mercado vai voltar, porque o mercado quer ir, para não ter dinheiro, o mercado quer ir, para não ter dinheiro, ele vem buscar fundo aqui, ninguém teve, não teve demanda aqui embaixo, ele vai subir, está lá buscando topo, não está? Não tem demanda lá em cima, ele vai buscar embaixo, o mercado é assim, o mercado não fica, muito xereguede, querendo, tem um topo aqui, não está ganhando topo, quer voltar daí, já vou sair com o scalp, então o mercado, o mercado não perde muito tempo, brigando não, então assim, o mercado é movido a agressão, está vendo esse indicador aqui? Ele está dando, ele está dando essa leitura todinha aqui, está vendo essa leitura toda? Se isso aqui está te atrapalhando, você começou a usar isso aqui, começou a perder, esquece isso aí, esquece isso aí, vem para cá, pronto, esquece isso aí, vem para cá, beleza, vem para cá, você vai observar só o que? Suporte, resistência e os indicadores, está dando azul, amarelo, um do lado do outro, foi isso aqui que hoje foi o mercado, muito obrigado, muito obrigado, brigadaço, está dando aqui, beleza, tem uma falha de topo aí, em amarelo, volta vendido, por que volta vendido? Porque não está ganhando topo, está ganhando topo, o que o mercado faz? O mercado está querendo buscar dinheiro lá em cima, ninguém quer negócio para cima, ele vai buscar dinheiro para baixo, vai buscar o app, vai buscar o ajuste, vai buscar o fechamento, vai buscar o dinheiro aqui embaixo, é isso que o mercado vai fazer, aí tem, ó, vou botar no Renko de novo, Renko 10, está vendo essas operações que a gente está fazendo? É um Renko só, um Renko só, então hoje, hoje a gente ficou aqui, sofrendo aqui, sofrendo aqui, porque quando o mercado para e fica em acumulação, sofre mesmo, sofre mesmo, e o minutinho não, o minutinho é mais claro, dá mais scalper, topo muito barato, porque o stop é aqui em cima, em cima ali, barato, aí você procura uma score aqui, procura uma score para você sair, procura uma score, aquele cantinho para você sair, um contratinho só, dá para fazer dinheiro, dá para fazer dinheiro, dá para fazer financeiro, dá para fazer financeiro, dá para fazer dinheiro, está querendo ganhar de novo, o stop que pegou, devia ter saído aqui já, curtinho, curtinho, scalp, não é horário dele andar, que horas é agora? Parado, não é horário dele andar, ali o stop, tem que ser zerado, 0 a 0 sempre, 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 ficou stop, beleza, tranquilo, tem que ser zerado, tem que ser levei para coçar o nariz aqui, tem que ter tendência de, vou por aqui, vou, vou, bem curtinho aqui no topo, de novo, vou tentar essa venda, falhou o topo, está falhando o topo, e aí, gráfico de 1 minuto, está no gráfico de pontos aqui, para você ver, eu vou botar no 8p, 8p, gráfico, andou muito de lado o índice hoje, olha o gráfico de pontos, gráfico de pontos, 8p, 8p, sabe aí, é o seu gráfico, sempre no 0 a 0, só um gráfico, valeu de topo, venda, 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 players, muito bom de compra, e o índice não subia, muito bom na venda, e não descia, então de manhã, ele segurou muito, pessoal, segurou demais, acumulou no topo, foi lá no fundo, acumulou, e depois explodiu, explodiu, contradizendo os DIs, porque DI estava negativo, sim, era índice para cima, dólar para baixo, mas os dois estavam andando na mesma direção, índice dólar, então a gente fica muito enviesado, fica muito cheio de coisa, acaba que não, está fazendo um fundo aqui, perde esse fundo, está vendo, esse fundo, tudo para cair, por quê? Porque não ganhou o topo, faz aqui, faz uma linha, o price, o price set, o básico, tem um fundo, se acumular muito, esse fundo ele explode, tem um topo, estou vendido no topo, não se compra topo, você evita, lógico, tem aqueles momentos que explode, rasga, vai para cima infinitamente, igual foi hoje, é a hora de, tem que ter a mão boa, tem que ter a mão boa, para pegar o momento bom, e assim por diante, a gente faz, pelo menos uns 200 reais aqui no índice, e parte para o dólar, um contratinho dá para operar, dá para treinar, dá para treinar, só coloca 300 reais na conta, um contratinho, você vai perder 50 por dia, vai durar uma semana, então vem para o simulador, treina o simulador, não se treina com dinheiro em real, não se treina com dinheiro real, vai participar muita gente, mas a pessoa fala aqui, está vendo esse fundo aqui, esse outro fundo aqui, pode bater, subir, subir, mas vamos se esconder atrás das médias, está vendo as médias móveis? vamos ver atrás das médias aqui, oculto, atrás das médias, rompeu esse fundo, esse fundo para romper, se romper eu tiro essa linha, bater na VWAP, pode subir, já está rompendo a linha, esse cara aqui, esse cara pode mandar o índice para cima, tiraram ele, de uma vez, aqui atrás da VWAP, se cair mais, caiu, já entrou, foi comprado, pegou meu gain lá embaixo, foi? não entendi agora não, pegou meu gain, e já abriu, foi uma ordem, sem ordem, ou corte, eu seguro aqui na variação, você se põe, espada, ou zerar não, segurar aqui, pegou meu gain, 0, 0 aqui, tem que aprender a zerar, né pessoal, aprender a zerar, vamos ver uma recompra aqui, aqui, cenário, pequenininho, aqui, 0, sair da VWAP, um pouco aqui, e a VWAP, voltar, eita meu braço, meu Deus, então pouco a pouco, já está querendo voltar, a VWAP, segurou muito nesse fundo aqui hoje, cara, como segurou nesse fundo, muita gente falando que o índice era para baixo, para baixo, segurou até explodir nas ações, e, cadê a média de 200? 200 hoje foi a salvadora, média de 200 hoje foi a salvadora, deixa eu ver se eu pintar aqui, média de 200 hoje foi, deu muito trade hoje na média de 200, instala aí na sua tela, instala aí na sua tela, média de 200, muito bom hoje, está segurando no fechamento, está segurando esses caras, dá 200 pontos aqui, não sair, se você não sair, volta, volta um 0x0, 0x0, está procurando a média aqui, deu 200 pontos, o índice está ótimo, R$100, R$200, 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 R$200 no minuto, galera, 12 operações, 12 operações, 12 operações, um contratinho, entrando aí, quem deu a quem, quem deu a quem, deu, está zerado, estamos em desembolo, e aí bora para cima, tem como, tem como virar a chave no day trade, tem como ganhar dinheiro no day trade, mas o meu conselho para todos, é vir curtinho, até você ficar bom, até você ficar bom, então assim, essa mentoria, essa mentoria que eu estou gravando hoje, essa mentoria que eu estou gravando hoje, é para mostrar que com um contrato, um contrato faz, um contratinho, um contratinho faz, com um contratinho dá para fazer, scalp, curtinho, curtinho, qual a diferença do replay de mercado, para o mercado aberto, mercado aberto, às vezes você fica muito enviesado, muito enviesado, é notícia, é isso, é aquilo, é tudo outro, então está aqui, o gráfico de um minuto, olha as regras de cloração, você não vai comprar no topo, no azul, não vai comprar, deu azul no topo, não compra, mas deu amarelo no topo, tenta, deu azul no fundo, no fundo, compra, esse é o gráfico de um minuto, com um stop baratíssimo, como a gente tem feito na sala, baratíssimo, então sim, se você está fazendo parcial, e está doendo, está doendo, estou fazendo parcial, estou perdendo, não estou aguentando, está pesado, está difícil, estou angustiado, tal, tal, estou levando prejuízo, vem com um contrato, não usa mais parcial, quando você aumentar para dois, opera com dois inteiro, opera com dois inteiro, então bora para cima, grava na aula de mentoria, daqui a pouco eu posto no YouTube, que Deus abençoe vocês, esse aqui é no índice, fazer aqui um replay do dólar, rapidinho, num minuto também, num minuto também, então bora para cima, deixa eu pegar aqui, dólar, dólar, a gente está abrando o dólar aqui, rapidinho, e treina, se o fluxo, se o fluxo, está te confundindo, está te embolando, está te, deixando, né, assim, deixa a tela cheia, deixa a tela cheia, tela cheia, índice, tela cheia dólar, tela aqui, meia tela de cada, se o índice, é que realmente, a gente concorda, fica uma tela muito pesada, fica muita coisa na tela, se isso aqui, está te, está te abalando, isso aqui, uma tela aqui, ó, deixou a tela aqui, índice dólar, já era, índice dólar, e já era, índice aqui, dólar aqui, e uma entradinha entra ali, e outra que entra aqui, bota num gráfico que você gosta, bota num gráfico que você gosta, e, meu querido, tem que fazer scalp, tem que fazer scalp, porque nosso mercado, nosso mercado é para scalp, tem hora que anda, tem hora que anda, mas até a hora que anda, é com muito sofrimento, bora para o dólar, dólar aqui, bota a ordem um pouco do dólar, mão cheia, beleza, bora de novo, como é que diz, se minimizou, beleza, vamos para o dólar, dólar aí, quem sabe, quem sabe, é o seu gráfico, mas estou todo o Renko, estou gostando do Renko, beleza, estou todo o Minuto, estou no 5, estou no 10, passa o tempo, que mais te agrade, que mais você sinta-se, confortável, o importante é isso, e aí, vem treinar, nada, nada, substitui o treino, voltando a dizer, hoje foi um mercado, diferenciado, hein galera, diferenciado, diferenciado, poucas técnicas, respeito hoje, na manhã, que na tarde, andou legal, a gente pode nem reclamar, beleza, fez um topo aqui, está vendo, fez um topo aqui, está segurando esse topo, está segurando esse cara, está vendo esse cara aqui, a linha nele, esse cara aqui, segurou nesse cara, vendinha aqui, de falha do topo, vendinha de falha do topo, stop bem curto, é agressão vendedora, está vendo a agressão aqui, vendedora, acredita sangrando para baixo, fora, fora para cima, e voltando a dizer, você só vai, eu vou pegar aqui, um fundo duplo, um fundo duplo, esperando esse cara aqui, apesar que tem um cara, já segurando aqui, gravado um minutinho, hoje tem muito, muita coisa já de renta, grande, telona aqui, espação vazio, salva no zero a zero, e com um contratinho, você faz grana, enquanto você faz grana, ganha experiência, agora se você vem, mete 5, 10, 15 contratos, cara, uma notícia, que o mercado dele, ele vai levar seu capital todo, sai aqui, que é fundo, fundo, se rompeu, as médias estão para baixo, é tendência de baixo, não vou comprar fundo, tem que subir só um pouquinho, força aqui, isso aqui, vamos seguir a tendência, está abaixo das médias, e, ele vem até a variação, essa é uma coisa, mas já quer descer daí, rolando em linha reta, quando ele quer seguir uma direção, ele vai, quando ele quer, ele vai, é que diz, já está perdendo a força, mas a coloração ainda é vermelha, então, a presença vendedora aí, nesse fundo aí, nesse fundo, já quer dar venda aqui, que eu não gosto de vender fundo, esse pegou direto, mas o top está curto, vem aqui, curtir, o que ele vai fazer, tem esse cara aqui, pode sair nesse cara, esse cara que está segurando, fica sempre de olho nas escoras, sempre de olho nas escoras, e treina, 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 o trader tem que ter, ele tem que dominar no mínimo, dois tempos gráficos, galera, vou ser bem sincero, o trader tem que dominar no mínimo, então, quer ir, quer ir, quer ir, quer voltar, só vai aqui, curtir, tem esse treinamento também, treina, treina em você ficar zerando rápido, tá entendendo, treina umas zeradas rápido, eu estava dando gain, mas não vou brincar, esses caras estão segurando aqui, pode reverter, pior que já está na cara da VWAP, está querendo romper essa aqui, vou comprar, porque está na cara da VWAP, está lá a ordem, ela para cima, mais barata ainda, mas já veio, está querendo romper com esse cara, pode vir buscar esse pivô, pode vir buscar aqui a variação de baixo, variação aqui, de baixo, segura, MACD está para cima, está para cima, olha o tamanho da agressão, olha o tamanho da agressão, estava no 0 a 0, ALT B, aperta ALT B, B já deu, segura aqui, segura aqui, o dólar é assim, ele anda, ele raspa, aí segura, anda, raspa, segura, diferente do índice, o índice não, o índice fica zigue-zagueando, então os dois movimentos diferentes, os dós estão, azul, esses caras estão segurando, eles estão renovando, você vê renovando aqui, antes você vê a renovação, pela escadinha aqui, vê nessa escadinha aqui, renovação, inovação de top bem curtinho, bem curtinho, vem aqui, bora ver, se renova, geralmente quando o dólar chega num ponto, ele respira até a vela A, geralmente, curtinho, curtinho, então uma das maiores causas que eu vejo os trades, que os trades não é de vela, está vendo aqui, deixa eu mostrar um fechamento de gap aqui, está vendo essa vela 13 aqui, vou deixar aqui, ele pode vir fechar o gap dessa vela, dessa vela, isso chama fechamento de vela, fechamento de vela, está vendo aqui, esse gap aqui, esse gap aqui, ele pode vir fechar esse, esse aqui, já fechou esse, com a técnica chamada de candle a candle, fechamento de vela, ele veio, fechou, está querendo lá estopar, estopar, estopou, ele veio, deixa eu só mostrar esse aqui, tem que mostrar essa técnica aqui, ele veio aqui, fechou o fundo do 14, se ele quiser subir aqui, apesar que esse cara talvez não pode deixar, ele vai fechar o topo dela, se ele fechar o topo, ele vai fechar o topo da 13, está vendo aqui, o fundo da 13, perdão, olha lá, pegou, pegou, fechou, depois que ele fechou, ele pode vir subir topo, ou cumprir o objetivo dele, e cair daí mesmo, cair daí mesmo, fora, estamos no trader, passou o trader, deixa eu ver, faz uma nova leitura, aqui no azul, vamos ver se aparece um cifrão ou um amarelo, olha, aqui por menos na VWAP, olha, já está dando amarelo ali, aqui para andar, stop, stop curtinho, em um minuto, porque fica barato, barato, muito barato, fica caro se você ficar arrastando stop, aí fica caro, tem algo aqui embaixo, nesse fundo, embaixo, voltar, segura aí, também, um contratinho, então faça um apelo, apelo para você que está perdendo, está com vontade, querendo desistir, vem para o simulador, tem um capitalzinho, bota uma banca bem pequenininha, porque se eu for operar um contrato, eu pastor, for operar um contrato, eu não vou botar mil reais lá, não vou botar dois mil, porque eu posso muito bem, no calor, da emoção, já está querendo ficar azul, bateu no fechamento, estou aqui, variação, topzinho bem curtinho, no calor, você vai acabar fazendo preço médio, acabar fazendo, então se você tem intenção de operar curtinho, bota um contratinho, você vai sair nesse topo duplo aqui, nessa vela aqui, só curtinho, bola para a scalpa, curtinho, 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 treino no minuto, pastor, não gostei, olha no 3R, 3R, tem um 4R, não tem? Esse é o 3R, porque ele fica mais barato ainda, topzinho fica de quanto, você entrar aqui na virada desse box, e com os pontos e meio, quem sabe aí é o seu graco, viram? vamos virar, topzinho curtinho, eita, curtinho, vamos ver se vem, vamos ver se paga, se paga, 3R também, 3R também dá, quem sabe fica barato e fica bom, não está andando, bateu no fechamento, 0 a 0, se não, já vai, pegou, pega um pouquinho, e assim, pessoal, recado, recado do coração aqui do pastor para você, não desista do day trade, eu já tive tudo para desistir, perdi, somas de dinheiro que você não imagina, não imagina, o passado, até eu aprender, não adianta você operar alavancado, um mercado, não vou falar, chamar manipulado, não vou falar mal do nosso mercado, mas no mercado nosso que, convida a notícia, convida a notícia, tem que ficar de olho, não se alavanca, vem tranquilo, até você desenvolver sua técnica, sabe o que vai acontecer com você? sabe o que vai acontecer com você? você vai pegar a minha técnica, e vai melhorar ela, sabia? você vai pegar a minha técnica, a minha, e vai melhorar ela, assim que funciona, você vai pegar a minha, e da minha, você vai criar a sua, sabia disso? sabia que tem aluno fazendo isso aí? a minha técnica, ele está criando a dele, assim que funciona, assim que funciona, tudo que você aprender comigo, com os outros caras que você fez curso, você vai melhorar, querendo dar amarelo, romper fundo, não pegou, passou direto, corre atrás do preço, se corre atrás do preço, dá isso aí, não corre atrás do preço, e a tendência é essa, é você pegar a minha técnica, e melhorar, se virar aqui, vamos ver se vira, verdinho, está caindo, não quero vender, não quero vender, eu quero comprar, só que o 3R é muito rápido, viu galera, aqui está com o 3R, muito rápido, viu? mas o stop é barato, quem compra mercado quer ir, o stop é aqui, curtinho, o stop do 3R, curtinho, baratinho, dois pontos, caiu para a pitade, pegar, depois deixa dois pontos e meio, dois pontos e meio, está caro, deixa dois pontos e meio, assim é no minuto, está operando 10R, está caro, está pesado, está difícil, eu operava o minuto no 6R, 6R, e assim por diante, você sobe aí, paga alguma coisa, é um fundo, o dólar tem isso, o dólar estica e volta, estica e volta, o índice não, anda em zigue-zague, então testa, treina, tenta, tenta, para mim o trader, antes de desistir, ele tem que tentar muito, muito, e eu vou falar uma coisa para você, tem gente que nem tenta, cara, nem tenta e já quer desistir, tem gente que entra na sala, não foi bom e tal, eu não aguento mais, cara, você tem um dia de sala, já quer desistir, um dia que você está na sala, já quer parar, tem um dia que está com operacional, uma semana, então o mal das pessoas é isso, achar que achou a varinha de condão, achou ali o segredo, o sucesso, e a pessoa simplesmente, na primeira lapada, na primeira porrada que ela toma da vida, ela já quer desistir, eu não desisto, nunca vou desistir, vou perseverar, segurou, a dólar é assim, ela segura num ponto, segura num ponto, que ponto? é porque tem um fundo lá atrás, lá atrás, lá, ó, aqui, esse fundo aqui, esse fundo aqui, é isso que ele segura, o mercado, ele não para no vazio, não para no vazio, ele segura num ponto, um ponto para ele considerado importante, e vai, e assim por diante, vai, pegou, pegou, pagou, quanto aqui, e bora para cima, bora para cima, bora para cima, não desiste, apelo para você aqui, não desista, não desista do mercado, bora para cima, scalpel, só scalpel, scalpel baratinho, scalpel no minuto, scalpel no 3R, scalpel no minuto, scalpel no 3R, esse aqui é o dólar, oito operações, a mesma mentoria aí, assiste, bora para cima, vamos virar a chave juntos, beleza, não desista, day trade, não desista jamais, vou baixando a aula aqui, vou para a igreja, também para atender todo mundo, quiser vir para a sala, sala vem, quiser adquirir a operacional, vem, bora, virar a chave, no day trade, já está dando ali, um azul de compra, para ver se paga, e no 3R, no 3R, seu stop é aqui, é mais baratinho do que no 4R, tá bom, indo lá, scalpel, scalpel, seja um scalpel, bota dinheiro no bolso, você vai ser feliz, beleza, bora para cima, trade, que Deus abençoe, em nome de Jesus, mais uma aula, abençoada, assiste, treina, 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 não deixe um dia mal, um dia difícil, abalar você, bora para cima, tá bom, Deus abençoe, em nome de Jesus, graças. Legenda Adriana Zanotto